porque se oi rapaz a gente é assim uma história é uma bermuda é essa história essa história é o seguinte essa história eu tava na época nos Guaranias né eu tava tava tirando uma operação do Alexandre peccionista de Los Guaranias e a maioria dos meninos até meu meu guitarrista mesmo Jó que tá ali eles eram da banda Mandacaru e tinha final de semana que a banda não tocava eu falei rapaz vamos 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 montar uma parada negoval baterista né sim a burrinha preta juntamente com com Jó uma hora cozinha né Mandacaru era forró era que um com Zé Costa aí e Floriano né Floriano Valeu Cadê o boi cara e aí vamos fazer um pagodezinho para gente para o final de semana a gente tocar e tá quando o buico não for tocar e tá essa coisa toda aí foi motor apareceu empresário né César da fonte botou a gente para tocar aquela coisa só que a gente precisa de um nome do nada assim o menino tava como esse peccionista aí como Douglas tá aí em pé e o menino tava com a porra de uma bermuda com o nome se você sabe que é uma marca de roupa a gente pronto já arrumei aqui se oi na época foi brodinho ficou a porra ficou tão 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 diferente assim o negócio ficou massa porra se oi o não tá não ficou bizarro velho a porra ficou bizarro se oi a negra marca de roupa foi para lá para a gente foi até comunicado que ia ser processado foi isso não foi isso já é por causa da escrita é por causa da escrita e a gente teve só o que a gente teve as ideias conversou o setor todo mundo se reuniu e a gente a gente mudou a escrita entendi mas ficou da mesma forma que eu e aí a gente saiu do problema e continuou com o nome se oi que graças a Deus sergipe Alagoas Bahia abraçou e a gente muito bom cara eu sou